Aquele que criou o mundo por impulso E por impulso o mundo destruiu Eu sou considerado o deus mais forte Que na rede um dia eu já existi Mesmo diferente eram os melhores amigos Quando ao seu lado tudo era tão divertido Roponete derrotou Conheci dos pokabons E foi então Nós juramos Da índia chegar no dor Então, se foi o que prometi Achou que não tem outro jeito A risada que dava Desenvolvi nosso sonho com o tempo se torna o arrepento Vencemos mais de mil danças Até ter só nós dois de pé Mas só pode ter no topo né Então outra parece que é Nós vamos dançar Saiba amigo Não quero ter que o machucar Então só caia de uma vez Pare de levantar Pare de levantar Isso tem que parar Deixar desistir Ele me disse assim Em perdoável em batalha não dá tudo onde se ir Faz o oponente se arrepender É bem pior que a mão Naquele dia eu me tornei O deus e diário mais forte Convocado pra lutar Aqui no Ragnarok Queria o ator enfrentar Mas você também parece forte Sua motivação é nobre vai Mas será que é capaz De dançar comigo até a morte? Mas o que é seu lugar está de frente ao deus? Se nunca me venceria Vou ser forte mas não como Pelo menos me divirta Um evento assim tão raro Como eu não poderia apreciar Mas quando a luta começar A destruição da morte vem Pra quem alçar me enfrentar Por cada deus que eu derrotei Reyden vem a dançar Frente ao deus Chiflar Chiflar Somente Deus não O mano não ganhará A sua chance é tão pouca Não lembra que a sua sorte Então veja deva louca Essa é a dança da morte Tu vira um dia certo eu facilmente faço Veja a força que tem cada braço Até que entenda toda a sua preocupação Bem na sua frente talvez me faltou Já admito você não é fraco Mas me venceram será nada fácil À medida que danço meus socos mais fortes serão Vejo atingir a força de clonhão Acho que não tem outro jeito Contem bem de pé Enquanto eu me movimento No ritmo do inferno Já está animado a essa altura Nem sinto nenhum momento Isso é o que aumente a musculatura Quer ser esmagado primeiro Pensei estar perdido sem meus braços Eu não nego Mas a esperança de meu deuses nas costas carrego Por isso não vou recuar Pois ainda posso dançar Veja o clima esquentar É o galo de tanta vaca Mãe Reito nas índices Forçando o coração Mota o limite Sinto a potência na garra do G É meu ato final A força da gripe Vem uma foto rápido Calma o clima Sinto a próxima hora É decisão O seu poder total A arena toda é tênico O poder da colisão Existe algo que eu quero te dizer Reito na mão Obrigado por me dar a melhor luta da minha vida A vitória vai pros deuses A destruição da morte vem Pra quem ou sai me enfrentar Por cada deus que eu derrotei Reiden vem a dançar Frente ao deus shiva 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 Somente Deus não Mano não ganhará A sua chance é tão pouca Não é menor que a sua sorte Então veja até valor Essa é a dança da morte A destruição da morte vem Pra quem ou sai me enfrentar Por cada deus que eu derrotei Reiden vem a dançar Frente ao deus shiva 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 Somente Deus não Mano não ganhará A sua chance é tão pouca Não é menor que a sua sorte Então veja até valor Essa é a dança da morte